Tamo junto então, canal clandestino channel, uau uau, Bradley Way Vamos ali fazer mais uma carga, como de costume né E hoje eu dei sorte porque eu tô aqui pra baixo aqui né, pra região de South End E não me mandaram lá pra cima né, onde eu vou de costume Ontem à noite tombou um caminhão lá na, ali entre a junção né, a saída da M11 Que é aquela que eu pego direto pra subir E é aquela antes, que eu acho que é a 12 né Tombou um caminhão, bateu no guarda-reio né E obviamente nesses casos assim, nesses acidentes assim, eles fecham tudo né E parece que não deu tempo ainda de consertar lá o desastre lá né, o dano lá né Acho que ninguém machucou nem nada, mas Abalou ali aquele muro central E fecharam completamente um lado E o outro reduziram duas faixas né Então dá pra ter a noção aí né Imaginação do trânsito que virou aquilo ali hoje né Aí eu tô pra essas bandas de cá né Por enquanto tá bem tranquilo E é assim né Tem que tá trabalhando, levando em considerações aí o trânsito É foda Que é um trabalhozinho que daria pra fazer dois, três no dia né Muitas das vezes você faz Dois né Um barra dois Em distâncias curtas Por causa do congestionamento Depois vocês vêm direto aí eu falar né Procurando soluções aqui Fazendo desvio disso, fazendo desvio daquilo Porque muitas das vezes Um problema desses aí né Um engarrafamento fudido desses aí Pode julgar você voltar pra casa ou não Por isso que eu tô sempre com os telefones aqui né No maps da vida aí né Olhando aqui, olhando ali né Pra achar né Soluções melhores pra adiantar o meu lado né E é sempre assim né Sempre assim né Já comecei a perceber isso E já quando eu cheguei aqui na Inglaterra né Em 2014 Eu via aí que vários aí né Sempre com um celularzinho ali olhando né Igual lá na época da TNT né O pessoal sempre antes de sair Já tava olhando o celular E eu fiquei assim Mas por que que eles fazem isso né E via sempre eles falando né As siglas da rodovia Ah faz essa aqui Não, não faz aquela lá Passa aqui, passa ali Não faz isso, faz aquilo, entra por aqui Sai por lá Entre eles ali né Na época o meu inglês era zero né Não conseguia entender bem o sentido né Porque eu não sabia nem a sigla das rodovias nem nada Muitas vezes eles vinham falar pra mim Não desce pela M1 não Desce pela M40 né Um exemplo E eu tava atado né Ali eu falava Tá, tá, tá ok, tá ok, tá beleza né E chegava lá e pá Enfiava na M1 rodovia fechada né E como todas as coisas né Com o tempo né Devagarzinho Você vai pegando conhecimento e experiência E aqui é assim Aqui funciona assim né E já Que a gente tocou no assunto da TNT né E uma pergunta aí Que rola direto aí Até nos últimos vídeos aí Um rapaz perguntou né O motivo de eu trocar sempre de carreta né Porque que eu não fico com uma né Isso se chama logística né Esse aí é o mundo da logística Essa empresa que a gente presta trabalho pra ele Ele tem Acho que ele tem umas 20 20, 25 carretas né Agora Ele tá sempre comprando mais né Por que que ele tá sempre comprando mais Ele não tem 20 caminhões né Tem bem menos né Ele tem mais carreta do que caminhão né Do que cavalo né Ele compra Continua comprando né Essas carcaças velhas aí né Que a maioria é tudo pau velho né Porque adianta o lado dele né Adianta a logística dele né Ele ganha tempo né Porque muitas vezes tem Cargas né Nas várias empresas aí Que ele tem contrato né Lembrando que A empresa que passa a carga pra gente Não é a do Dave né É outra empresa né Eu quando eu tenho que ligar pra alguém Eu ligo pra essa aqui né Minha empresa mesmo Eu vejo o meu patrão Quando eu vou lá só né Eu não tenho contato com eles né Praticamente é como se o Dave Me deu o caminhão né Tipo vai trabalhar né Eu não ligo na minha empresa Pra nada né Tipo converso com eles Uma vez na semana Quando eu chego lá no pátio lá né E o resto tudo É com essa outra empresa Que ele passa a carga pra mim Então o Dave me dá o caminhão E essa outra empresa Me dá a carga Só assim que funciona né Então o Dave Às vezes quando eu tô voltando pra casa Que tô entrando no pátio Ele tá saindo né A gente para ali dois minutos Troca uma ideinha ali Mas se não é É difícil falar com eles né A não ser no final de semana Quando Quando Aí eles me dão Ou o supermercado pra fazer Ou banana Ou esse negócio assim né Porque aí é no Aí é com eles né Caso contrário Ferra é só com esse outro aí Que chama Steve Steve Na parte das carretas É como eu tava falando É logística Então tipo ele comprou várias Ele deixa essas várias carretas Pra ramar aí Nas empresas que ele tem contrato né E no modo que Quando eu tô indo carregado Eu já deixo a minha lá E a outra que já tava lá né Já tá sendo preparada pra Pra outra entrega Então assim a gente chegou Desengata uma Engata outra Que tá carregada E vambora Então assim você ganha tempo Ganha bastante tempo A empresa ganha tempo né Porque uma carga Que pode ser elaborada Durante a noite Que muitas dessas empresas Que eu vou ir trabalhando Durante a noite também Principalmente essas Que trabalham com Essa elaboração do ferro aí né Que vai pras obras né Muitas delas é 24 horas Essas empresas aí não param né É 24 horas trabalhando ali Sem parar Então muitas vezes a carga que Que eu Um exemplo que eu levei Na parte da tarde né Cheguei lá Desengatei Pega uma vazia né Ou pega uma carregada né Ou que seja Aquela que eu larguei lá Eles carregam ela Já puxa ela pra dentro do galpão Já recarrega ela pro outro dia O motorista que for lá No outro dia de manhã A carga dele já tá pronta lá É só chegar Amarrar e ir embora Então assim Aquela Que é o exemplo que eu falei Da TNT né A TNT Eu carregava aqui embaixo Em meio No sul da Inglaterra Levava lá Levava lá pro Midlands Que ali no meio né No meio do país Eu chegava lá Soltava numa porta Né A carga que veio do sul Chega ali Eles tiram lá de dentro Colocam numa carreta Que tá indo pro norte Então tipo assim Cheguei Desengatei Pego outra Que o cara lá do norte Trouxe Né Com a carga que tá indo pro sul Então tipo ali É um ponto central Que a carga A carreta minha Que veio do sul Fica ali Né Muitas vezes Ela Ela dali mesmo Ela só troca E já vai pro norte né Ou Vice-versa O cara que tá vindo do norte Desengatou a dele ali Eu desengato a minha Que veio do sul Pega a dele que veio do norte Desce pro sul E a minha que veio do sul Sol pro norte Então logística né Mesma coisa com navios né Aquela intermodal né Um container que veio do Brasil Um exemplo né Chega aqui no porto da Inglaterra Ele descarrega a caixa Que joga em cima do caminhão O cara pega esse caminhão Vamos falar que Descarrega lá em Liverpool né Ele lá de Liverpool Ele desce lá pra Dover Que é no sul da Inglaterra Desceu do sul da Inglaterra Vai tirar aquela caixa De cima do caminhão dele Vai pôr em cima de outro caminhão Ou de outro navio Ele vai passar ali A costa lá Do outro lado na França lá Vem outro caminhão Pega aquela caixa ali E continua Continua a viagem né Vou falar que vai ter que ir Lá pro sul da Itália Então chama logística né Tipo uma caixa Passa na mão de várias pessoas né No caso No caso meu aqui né Uma carreta né Passa na mão de vários caminhões De vários motoristas né Aí eu encontro aqueles que eu mais gosto né Puta que me te pariu Eita nóis hein Câncer Então é por isso que a gente tá Respondendo nem a pergunta né A curiosidade aí né Que de volta e meia E alguém pergunta Por que você tá sempre trocando Por que você não fica só com uma Por esse motivo aí Geralmente quem tá na geladeira Fica só com uma né Dependendo do tipo de trabalho Obviamente né Que a empresa quando ela tem mais de uma Mais de uma carreta Ela sempre ela joga nesse Nesse esquema aí né Pra ganhar tempo né Então já deixa lá no cliente lá Uma vazia lá Igual no meu caso também Que é minha empresa O Dave né Ele tem umas geladeiras lá Algumas já ficam nos lugares Já determinados ali né Então tipo a gente chega com uma vazia Já tá lá outra carregada Desengatou, engatou Vambora Mas em alguns outros casos Você fica com ela o tempo todo né Igual no caso da Itália lá Eu no supermercado lá Eu quase raramente né Eu nunca trocava de carreta Era sempre a mesma Engatada ali atrás Ele ali Ela ficava Só trocava Quando tinha que dar alguma manutenção Alguma coisa Senão era sempre a mesma Aqui eu troco uma Duas Às vezes até três por dia né Aconteceu de eu trocar três vezes aí Num dia só E reenforçando lá a parte lá da Da placa Já falei várias vezes né A placa é do cavalo né É a repetição da placa do cavalo Então você tem que ter uma placa lá atrás né Porque quando a carreta tá engatada Ela cobre a placa do cavalo Né E tem que ter uma placa visível né Então se a carreta tá engatada Né Tem que ter uma placa lá atrás E aqui na Inglaterra né Ao contrário da Espanha né Portugal creio eu também Na Itália também assim Carreta aqui não tem placa Lá na Itália a carreta tem a placa dela E no caso teria a placa da carreta E a placa que repete a do cavalo Aqui não Aqui só tem a placa do cavalo Que vai lá atrás Por isso vocês veem aí Sempre eu carregando a plaquinha também né Põe ele lá Põe ele lá Põe ele lá Tira e coloca Tira e coloca né Pra que que você faz isso Que é a placa do cavalo Tá aí as explicações Espero que tenha sido útil Já sabe aquele like Pra fortalecer a amizade Qualquer pergunta Clã-clã responde Clã-clã responde Deixe a sua pergunta 0800-800-800 Um oferecimento Mijo de égua Beijo na bunda Até a próxima E fuma